E aí, família! É só você abrindo a perna, pulando, 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 pulando Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu palco, tu pisca igual vagalume Tu pisca, tu pisca, tu pisca igual vagalume É hoje que eu te fodo, 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 fodo É hoje que eu te fodo, 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 fodo Até só você te inchar Vai nas pedradas da nuca É só você abrindo a perna, pulando, 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 pulando Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu palco, tu pisca igual vagalume Tu pisca, tu pisca, tu pisca igual vagalume É hoje que eu te fodo, 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 fodo É hoje que eu te fodo, 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 fodo Até só você te inchar